Olha só, Sputnik News BR traz que a crise diplomática com o Israel, Lula convoca embaixador do Brasil em Tel Aviv. Lembrando que o governo convocou o Frederico Meier de volta para consultas. Frederico Meier esteve ontem junto ao chanceler israelense, ele foi convocado para o Museu do Holocausto, onde o Brasil levou um pito ali de Israel, por conta, claro, da fala de Lula, comparando a intencionalidade de Netanyahu à intencionalidade de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial contra judeus. Professor, em que momento dessa crise estamos nesta terça-feira? Bom, primeiro, quando um governo convoca o embaixador, não é ainda uma medida tão drástica. Acontece que ele chamou o embaixador brasileiro no Museu do Holocausto e deu a reprimenda no nosso embaixador de forma pública. Todo mundo viu, ouviu. Isso não se faz em diplomacia. O governo brasileiro, o ministro Mauro Vieira, chamou o embaixador de Israel em Brasília. Epa, essa chamada é você passa um pito no cara, expõe a opinião, expõe o descontentamento do governo. Mas é uma conversa entre dois diplomatas, não pode ser pública. E por que ele chama o embaixador no Museu do Holocausto? Para humilhar o Brasil. Como se eles, o que eu falei ontem, eles trazem o tema Holocausto para o centro, para minimizar o que eles estão fazendo. Porque mais ninguém comparou matar seis milhões de judeus e alemães com matar 30 mil palestinos. Olha, é uma grande humilhação isso que foi feito. Em função de todos esses acontecimentos, foi nesse momento que este ministro das Relações Exteriores de Israel disse que Lula é persona não grata no Brasil. Está uma corrente na internet e eu pessoalmente também quero ser persona não grata em Israel. Aliás, a principal persona não grata em Israel chama-se Jesus Cristo. Jesus de Nazaré é persona não grata em Israel. Se ele voltasse hoje, seria apedrejado pelos sionistas. Bom, em função de tudo isso, o presidente Lula tomou a medida mais enérgica que qualquer governo no mundo possa tomar antes de romper a relação diplomática, relações diplomáticas. Qual é essa medida? Chamou o nosso embaixador para o Brasil. Sai de Tel Aviv. O termo que eles usam é chamou o embaixador para conversações. Então, é como assim, o embaixador vai fazer um relatório de que petam as coisas, qual é o tensionamento, rompe ou não rompe relações, dá para manter, vamos continuar assim, mas por enquanto não vai voltar para Israel. O Brasil vai ficar sem embaixador em Israel. Pode romper relações diplomáticas? Acho, neste momento, muito difícil. Há muita gente dentro do nosso governo, dentro do Partido dos Trabalhadores, tem muitas pessoas aí, algumas até são sionistas, se dizem sionistas de esquerda. Eu acho que é impossível ser, ou você é sionista ou você é de esquerda, mas isso é outro assunto. Então, acho difícil nesse momento. Se rompesse, o que aconteceria? Nada. O Brasil quase não compra absolutamente nada de Israel, uma ou outra coisinha. Tem uma empresa lá em Porto Alegre que fabrica, aí é o Bitnome, fabrica componentes para aviões, mas nós podemos comprar isso de muitos outros países. Então, vamos acompanhar, eu quero aqui, na sequência das nossas matérias, eu vou dando mais informações que repercutem à excelente declaração do nosso querido presidente Lula. Tchau. 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 Tchau.